Fala pessoal, a gente vai continuar trabalhando pegada de costas. Agora a gente vai mostrar uma situação que acontece bastante, principalmente o iniciante, o faixa branca, o faixa azul, acontece também com os mais graduados. A gente vê acontecer com roxo, marrom e preta. Então não é uma aula muito, a gente está pensando em uma determinada faixa, mas a gente sabe e a gente quer tentar ajudar o iniciante. Porque o roxo, marrom e preto, eles já sabem como se comportar. Claro que uma aula dessa vai agregar ali para todo mundo. Mas o branca e o azul, principalmente ali no início da jornada no Jiu-Jitsu, muitas vezes vocês lutam muito mais com o coração, muito mais com a emoção do que a parte técnica, porque ainda ela não chegou. Então o que sobra? Muita vontade, muita disposição, muita raça. E aí acaba pensando menos no treino, na parte estratégica do negócio, porque não tem ferramenta ainda para falar, bom, eu vou colocar ele aqui, vou colocar ele aqui, eu sei onde eu vou cair, eu sei onde que eu quero que ele caia. Acaba lutando muito pelo instinto do negócio. O que a gente vai mostrar aqui é uma situação comum. O Gui vai ficar por baixo, eu estou nos 100 quilos dele. Aí eu dei um vacilo ali, ele conseguiu escapar, virou de quatro apoios. Só que ele também não sabe a sequência, ele sabe que ele tem que sair de baixo. E aí o que ele vai fazer? Ele vai virar de quatro apoios e vai ficar na situação como se fosse o norte-sul, só que ele de quatro apoios e eu por cima dele. Eu tenho que trabalhar a pegada de costas, porque ele já me deu as costas. Só que quando um amigo dá as costas para você, de frente para você, ele está te dando a parte de cima das costas, você precisa correr pela lateral, escolher o lado, para fazer o domínio. Não tem como você atacar as costas do seu amigo de frente. Então o que a gente vai mostrar aqui são algumas coisas básicas, tentando ilustrar para vocês coisas que podem acontecer com vocês no treino, tá bom? Pessoal, então é o seguinte, vamos lá para a situação comum aqui. Estou nos sentidos, não consegui segurar muito, o que começa a fugir, começa a virar de quatro apoios, agarra a minha perna. Aí o que acontece? Desse jeito que está aqui, não adianta querer encaixar a guinotina, ele já está muito para baixo, entendeu? Não adianta querer fazer isso daqui, não adianta querer sair da posição, ele já está muito bem, né? Então o que acontece? Não tem como aqui, querer pegar as costas dele. Ele vai me derrubar aqui, ó. Bum! Tá? Então, nessa hora, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, eu tenho que dar um sprawl, que é, o sprawl é uma defesa de queda. Então o que eu vou fazer? Vou passar a mão na frente do rosto dele aqui, tá? Posso fazer um seatbelt aqui, como posso tentar segurar a calça dele. Na verdade, o mais importante é quebrar essa distância que tem do ombro dele para a minha perna. Quanto mais o ombro dele está colado aqui, eu não vou conseguir fazer isso aqui e puxar para trás. Tá? Então o que eu faço? Eu estou aqui, eu vou dar espaço só para vocês conseguirem ver. Eu deixo a mão, faca da mão, coloco ela por dentro. Agora, seguro a calça dele, ou então faço o seatbelt, colo aqui bastante. Agora, estouro a posição. Não deixo ele pegar de novo. O que eu vou aproveitar? Seguro o tríceps dele aqui, tá? E aí começo a correr para o lado. Isso nessa situação que ele estava nos 100kg e agarrou minha perna. Tá? Então, de novo, ele agarrou minha perna. Ó, faca da mão entra, porque se você fechar não vai ter espaço, ele vai estar muito justo. Faca da mão entra. Agora, lógico que eu não vou fazer isso daqui na hora do treino, eu só estou fazendo para mostrar. Eu vou ter que fazer aqui, só que daqui vocês não vão conseguir ver. Agora, faço o sprawl, domino o tríceps dele aqui, tá? E ando em volta até chegar aqui. Aqui começa a pegada das costas. Então a gente vai virar um pouquinho de frente para vocês. Importante, não adianta ficar joelho com joelho, porque eu vou precisar trazer ele. Então o que eu faço? Eu deixo na metade da perna aqui. Um palmo, na verdade, para ter esse espaço para ele cair. Vou dominar com a minha mão direita a gola dele. Não adianta querer pegar lá em cima. O que vai acontecer? A hora que ele descer aqui, eu vou cair. Porque eu estou em cima da cabeça dele. O que eu faço? Dedão para dentro, fiz a pegada. Travo o quadril dele. Tá aqui. Base. Nessa hora, muitos querem fazer isso aqui, abraçar a cabeça dele. Dar o seatbelt aqui. E acaba acontecendo isso aqui, ó. O cara sai por cima. Então, de novo. Isso aqui é o que a gente percebe que não dá certo. Tem gente que faz isso e dá certo. O cara tem uma pressão boa. O cara tem uma habilidade, já uma experiência, que as pernas dele ali vão conseguir trabalhar bem. Então, a gente faz. Vou mostrar aqui de novo. Fiz. Entrei. Pó. Cai. Então, para ensinar o aluno faixa branca a pegar as costas, a gente ensina ele primeiro a aprender o domínio de quadril. Então, ele foi. Fez o domínio de bola cruzada. Levanta um pouquinho. Sempre bola cruzada. Não adianta pegar nessa. Você vai ficar foxa a pegada. Então, fiz o domínio. Travei o quadril dele lá. Deixo um palmo de distância aqui. Meu ombro não pode estar para cá. Meu ombro tem que estar para cá. Eu não posso estar aqui em cima dele. Se eu estiver aqui, ele vai dominar meu braço e vai girar. Olha lá. Então, o que eu faço? Eu faço isso aqui. Eu saio de cima dele e encaixo meu ombro aqui. Se ele dominar lá, eu estou bem aqui. Ele perdeu o equilíbrio. Aqui eu posso puxar. Eu tiro o joelho e faço isso. Nessa hora, eu estou fazendo essa pegada que está boa. O que eu faço? Eu estico aqui. Tenta reparar. Levanta só um pouquinho a cabeça. Tenta reparar aqui. Fica justo. Se ele voltar a cabeça, eu não tenho como colocar a mão. Então, o que eu faço? Eu solto. Entra a mão. Isso aqui é um detalhe que faz toda a diferença. Se eu continuar assim, minha mão não entra e eu perco a posição. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou acelerar a mão um pouquinho para frente. Ela vai abrir. Abriu. Coloco a mão. Volto a fechar. Coloco o cotovelo no chão. Vou virar um pouquinho aqui. Coloco o cotovelo no chão. E a gente vai fazer a mesma posição da semana passada. Coloquei aqui. O Gui começou a virar o quadril. Entrei. Entrei. Um. Dois. Faca da mão. Abracei. Agora, tiro. Ele se fecha. Eu cruzo a perna aqui. Dou essa pressão para começar a esticar ele. Estico. Passo o gancho. E volto. Então, de novo. Cheguei aqui. Ele virou para dentro. Dominou minha perna. Eu estou aqui. Então, o que eu vou fazer? Vamos virar um pouquinho aqui. Então, fez isso. Minha mão vai entrar aqui na frente dele. Faço o seatbelt aqui. Faço o scroll. Mão direita. Travo o tríceps dele. E agora, corro para o lado. Não fico em cima, senão ele me capota. Faço o domínio da gola. Vamos virar de frente. Ó. Faço o domínio da gola. Boto minha mão direita no chão. Não ponho perto dele, senão ele pega. Faço isso aqui só para distribuir o peso. Minha cabeça tem que estar fora da dele. Se eu colocar a cabeça na mesma linha que a dele, ele vai me virar. Então, eu saio, boto ele no chão. Faço essa pressão. Se ele tiver com o cotovelo aqui, não adianta querer puxar ele. Ó. Ele tem base. Então, o que eu faço? Eu dou um tapa no cotovelo. Tiro o meu joelho, ó. Pum. Volta lá. Não adianta bater e puxar ele. Bater e puxar ele. Sua perna está travando. Você vai fazer uma coisa só. Eu vou mostrar aqui em dois tempos. Bater o tiro, joelho. Puxa. Continua na pressão. Não faz isso. Outro detalhe importante é assim. Para quem for mais graduado, aí eu aconselho. Para quem for faixa branca, faixa azul, não aconselho a fazer. Que é já entrar aqui no seatbelt direto. Eu acho que o mais legal é você aprender a posição construindo. Então, foi lá, soltou, quatro dedos, ele virou, você põe o joelho. A mesma história que a gente está mostrando desde a semana passada. Para quem já tiver mais experiência, nessa posição, o que você pode fazer? Veio com a mão. Essa mão que está na gola, não solta, continua. Se você quiser trocar para essa, tudo bem. Você já está bem. Se você quiser continuar, trava, trava. Só que agora o que eu vou fazer? Vou virar um pouquinho aqui. Eu estava aqui. O joelho estava longe. O que eu faço? Eu suco com o joelho na cabeça dele aqui. Então, apoio ele em cima de mim. E agora, piso, trago ele e entro aqui. Estou já posicionado. Tanto para fazer um domínio no braço dele, como para estrangular ele. Então, de novo, ele está de quatro apoios. Vou virar um pouquinho aqui. Está de quatro apoios. Fiz o domínio da gola cruzada. Gola baixa. Metade para baixo. Joelho dando espaço. Bato, tiro o joelho. Botei a mão no chão. Ao invés de fazer essa, que é um pouco mais básica, mas não é que ela é fácil. Ela é básica porque é o passo a passo. Essa aqui você pula um pouco as etapas. Mas você já tem uma experiência. Vamos virar um pouquinho de frente. Então, o que eu faço? Continuo com a pegada. Entro com a mão. Não posso deixar ele abrir o meu braço. Se eu estiver aqui, ele abre o meu braço e ele sai da posição. Então, o que eu faço? Faço. Fecho o cotovelo. Aí, vou entrar aqui. Viro um pouquinho. Entrei com o joelho. Se eu fico aqui embaixo, com o joelho aqui, eu não tenho como passar a perna. Eu não tenho espaço para passar a perna aqui. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou subir com o joelho o máximo que eu puder na cabeça dele. Não posso estar com a cabeça dele no chão. Então, eu ponho em cima de mim aqui. Pressão o ombro o tempo todo. Passei o pé. Agora, não puxa ele para cima. Se você faz isso aqui, ele sai. Eu daqui, eu sento e vou trazer o meio de lado. Chegou aqui, estou bem posicionado. Chegou aqui, estou bem posicionado. Pessoal, a gente encerra aqui mais uma aula. Queria agradecer a todos vocês aí que estão chegando, os que já estavam. As mensagens que vocês mandam sempre muito legais. A gente acompanha todas. A gente tenta responder o máximo possível. A gente está tentando ajudar da forma que a gente pode. Mesmo que uma aula seja super importante e os alunos estarem aqui. É um outro formato. É um formato que a gente tenta compartilhar mesmo no vídeo, sabendo que não vai resolver 100%. Mas, pelo menos, dá uma boa ilustrada, dá uma boa ajuda. E a gente continua recebendo aí as sugestões de vocês. Então, pode continuar mandando. A gente vai ler e tentar, passo a passo, respondendo um pouquinho aquilo que a gente consegue. E quem puder, entra lá no nosso Instagram. É arroba exclusivo jiu-jitsu. E é isso aí. A gente segue em frente. Manda aí mais mensagem. Manda um e-mail. E a gente vai tentar, cada vez mais, gravar para vocês. Tá bom? Oss! A gente vai ler e 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 ler e